Ojetivo 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 A competência constitucional da forma da Comissão Red-Hawk pode iniciar em direto da alegação referente. Todo custo do povo da Austrália e do governo da Austrália, da cooperação ao Judiciário Timor-Leste da União de Belalivar, que contribui a justiça do Norte e da União do Norte Timor-Leste. Também a Organização de Juventude e Estudantes Católicos Timor-Leste que não acedem a recada. A situação rotina de ameaçou, dele fundamenta a sua intervenção, companhia, tranqueiras, de ver o pressão no casco, a minha camarada Maria Alcatiri, que entram na frata em Deus e oi, oi dele, e da caloras noito nordeste. Também, a minha cara camarada Maria Alcatiri, ela é livre, a sua opção cira-roupa, apoiar a caloras na Austrália, para exploração fruta. A minha cara camarada Maria Alcatiri, vincula o cometimento e estabelecimento do mega-projeto de Tastimor e a costa-sul, a nessa estabeleção, e a plano de desenvolvimento estratégico e estratégico nacional de Beiraturo, e minhas mestras da libertação como novere. Obrigado. 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 Obrigado.